Israelenses e palestinos 8 perguntas para entender o conflito entre israelenses e palestinos segundo os maiores especialistas do mundo segundo os maiores cientistas sociais que estudam os maiores jornalistas que estão na BBC News World na BBC News Brasil também, aqui, grande BBC Brasil que traz a melhor manifestação, que cobre esse conflito e todos os outros da melhor forma possível porque possuem correspondentes lá e também possuem muito know-how possuem muito conteúdo muitas pessoas intelectualmente formidáveis os maiores do mundo estão na BBC por isso aqui a melhor informação para você que quer entender 8 perguntas para entender o conflito entre israelenses e palestinos também o Hamas, o Fatah e outros o Jihad, vai falar sobre tudo um pouquinho vamos lá então para você entender e conversar com as pessoas da melhor forma possível vamos lá, ó, olha lá da BBC News Mundo, da redação, ou seja, é realmente da galera que entende muito sobre isso há duas horas, é bem novo o conflito entre palestinos e israelenses atingiu uma tensão sem precedentes nos últimos anos Israel declarou neste sábado 7 do 10 e entrou o estado de preparação para a guerra depois que o Hamas, o grupo militante islâmico que controla a faixa de Gaza ter lançado um ataque surpresa no início do dia dezenas de militares armados do Hamas se infiltraram infiltraram por terra no sul de Israel o exército israelense respondeu com ataques a alvos de Gaza e deixou os reservistas de prontidão o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netayun, disse em comunicado que o país estava em guerra enquanto o presidente palestino, Mohammed Abbas, declarou que seu povo tem o direito de se defender do terror dos colonos e das tropas de ocupação essa é a mais recente escalada de um confronto longo e sangreto sem nenhuma resolução próxima que tenha marcado o Oriente Médio há décadas a seguir, você confere oito perguntas e respostas para entender o conflito o rei Apito, das pessoas que mais entendem sobre este conflito vamos lá então obra, e já é boa como o conflito começou? essa pergunta é boa demais então vamos lá influenciado pelo antissemicismo sofrido pelos judeus na Europa no início do século XX o movimento sionista ganhou força buscando estabelecer um estado para judeus a região da Palestina, entre o Rio Jordão e o mar Mediterrâneo considerada sagrada por muçulmanos, judeus e católicos pertencia naqueles anos ao Império Otamano e era ocupada principalmente por árabes e outras comunidades muçulmanas mas a forte imigração judaica, encorajada pelas aspirações sionistas, começava a gerar resistência após a desintegração do Império Otamano na Primeira Guerra Mundial o Reino Unido recebeu um mandato de Liga das Nações para administrar o território da Palestina mas antes, durante a guerra, os britânicos fizeram várias promessas aos árabes e judeus porque o Reino Unido já tinha dividido o Médio Oriente com a França, entre outras razões isso causou um clima de tensão entre os nacionalistas árabes e sionistas que levou confrontos entre grupos paramilitares judeus e gangues árabes após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a pressão para estabelecer um estado judeu aumentou o plano original contemplava a divisão do território controlado pela potência europeia entre judeus e palestinos após a fundação de Israel, em 14 de maio de 1948, a tensão deixou de ser uma questão local para se tornar uma questão regional no dia seguinte, o Egito, a Jordânia, a Síria e o Iraque invadiram o território recém-criado foi a primeira guerra árabe-israelense, também conhecida pelos judeus como guerra de independência ou de libertação após o conflito, o território inicialmente planejado pelas Nações Unidas para estabelecer um estado árabe foi reduzido pela metade para os palestinos começou o Nakba a chamada destruição ou catástrofe o início da tragédia nacional cerca de 750 mil palestinos fugiram para países vizinhos onde foram expulsos pelas tropas israelenses em 1956, uma crise no canal de Suez confrontaria o estado de Israel com o Egito o problema não foi resolvido no campo de batalha mas pela pressão internacional sobre Israel, França e Inglaterra a luta teria uma conclusão em 1967 na guerra de seis dias o que aconteceu entre 5 e 10 de junho teve consequências profundas e duraduras uma vitória esmagadora de Israel contra uma coligação árabe Israel capturou a faixa de Gaza e a península do Sinai do Egito a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental da Jordânia e as colinas de Golan da Síria meio milhão de palestinos viraram refugiados o último conflito árabe-israelense foi a guerra do Yom Kippur em 1973 que colocou o Egito e a Síria contra Israel e permitiu ao Cairo recuperar o Sinai entregue completamente por Israel em 1982 Gaza, porém, seguiu sob controle israelense 6 anos depois, o Egito tornou-se o primeiro país árabe a assinar a paz com Israel exemplo seguido pela Jordânia e anos depois por que o Estado de Israel foi criado no Oriente Médio? a tradição judaica indica que a área em que o Estado de Israel está localizado é a terra prometida por Deus ao primeiro patriarca, Abraão e aos outros descendentes a área foi invadida na antiguidade por assírios, babilônicos, persas, macedônicos e romanos Roma foi o império que deu o nome à região como Palestina e que, sete décadas depois de Cristo, expulsou os judeus após combater os movimentos nacionalistas que buscavam independência com a ascensão do Islã, no século VII d.C. a Palestina foi ocupada pelos árabes e depois conquistada pelos cruzados europeus em 1516 foi estabelecida a dominação turca que duraria até a Primeira Guerra Mundial quando foi imposto o controle britânico o Comitê Especial das Nações Unidas sobre a Palestina UNOSCOP declarou em seu relatório à Assembleia Geral em 3 de setembro de 1947 que as razões para o estabelecimento de um Estado judeu no Oriente Médio centravam-se em argumentos baseados em fontes bíblicas históricas na declaração de Balfour em 1957 na qual o governo britânico se declarou a favor de uma nação para os judeus na Palestina e no mandato britânico sobre a Palestina ali foram reconhecidas as ligações históricas do povo judeu com a Palestina e as bases para a reconstituição do lar nacional judaico naquela ocasião o holocausto contra milhões de judeus na Europa antes e durante a Segunda Guerra Mundial cresceu a pressão internacional para o reconhecimento de um Estado nacional judeu incapaz de resolver a polarização entre o nacionalismo árabe e o sionismo o governo britânico levou a questão às Nações Unidas em 29 de novembro de 1947 a Assembleia Geral aprovou um plano para a divisão da Palestina que recomendava a criação de um Estado árabe independente de um Estado judeu e de um regime especial para a cidade de Jerusalém o plano foi aceito pelos israelenses mas não pelos árabes que consideraram uma perda de territórios e por isso que ele nunca foi implementado um dia antes de expirar o mandato britânico da Palestina em 14 de maio de 1947 a agência judaica para Israel representante dos judeus durante o mandato declarou a independência do Estado de Israel no dia seguinte Israel solicitou a adesão às Nações Unidas status que finalmente alcançou um ano depois 3. Por que existem dois territórios palestinos? em seu relatório à Assembleia Geral em 1947 o Comitê Especial das Nações Unidas sobre a Palestina o Unosco recomendou que o Estado árabe incluísse a Galileia Ocidental a região montanhosa de Samaria e Judéia com exclusão da cidade de Jerusalém e a planície costeira de Isandu até a fronteira egípcia mas a divisão do território foi definida pela linha de armistício de 1949 estabelecida após a criação de Israel e da Primeira Guerra Árabe Israelense os dois territórios palestinos são a Cisjordânia que inclui Jerusalém Oriental e a Faixa de Gaza que estão separados por cerca de 45 quilômetros eles possuem áreas de 5.970 quilômetros quadrados e 360 quilômetros quadrados respectivamente a Cisjordânia fica entre Jerusalém reivindicada como capital tanto pelos palestinos como por israelenses e a Jordânia a leste enquanto Gaza é uma faixa de 41 quilômetros de comprimento e 6 e 12 quilômetros de largura Gaza tem uma fronteira de 51 quilômetros com Israel e 7 quilômetros com Egito e 40 quilômetros de costa no mar Mediterrâneo originalmente ocupada por israelenses que ainda mantém controle da fronteira sul a Faixa de Gaza foi capturada por Israel na guerra de 1967 só desocupada em 2005 embora mantenha até hoje um bloqueio aéreo, marítimo e terrestre e restrinde a circulação de mercadorias a Faixa de Gaza é atualmente controlada pelo Hamas o principal grupo islâmico palestino que nunca reconheceu acordos assinados entre as facções palestinas a Cisjordânia pelo contrário é governada pela Autoridade Nacional Palestina o governo reconhecido internacionalmente cuja principal facção a Fatah não é islâmica mas sim secular 4. Os palestinos israelenses nunca assinaram a paz? após a criação do Estado de Israel e o deslocamento de milhares de pessoas que perderam as próprias casas o movimento nacionalista palestino começou a reagrupar-se na Cisjordânia e Israel controladas respectivamente por Jordânia e Egito e em campos de refugiados criados em outros estados árabes pouco antes da guerra de 1967 a organização palestina com a Fatah liderada por Yasser Al-Afat formaram a Organização para a Liberação da Palestina e lançaram a operação contra Israel primeiro a partir de Jordânia e depois do Líbano mas esses ataques também incluíram alvos israelenses em território europeu como aviões, embaixadas ou atletas depois de anos depois de anos de ataques palestinos e assassinatos seletivos pelas forças de segurança israelenses a OLP e Israel assinaram os acordos de paz de Oslo em 1993 nos quais a organização palestina renunciava à violência e ao terrorismo e reconhecia a lei de Israel para existir em segurança e paz a organização islâmica palestina Hamas nunca aceitou esse reconhecimento na sequência dos acordos assinados em Oslo foi criada a Autoridade Nacional Palestina que representa os palestinos nos fóruns internacionais o presidente da autoridade é eleito por voto direto e por sua vez escolhe um primeiro-ministro e os membros do gabinete as autoridades civis de segurança controlam as áreas urbanas de acordo com Oslo enquanto apenas os representantes civis e não de segurança controlam as áreas rurais Jerusalém Oriental considerada a capital histórica dos palestinos não está inclusa neste acordo Jerusalém é um dos pontos mais conflituosos entre as partes envolvidas 5 quais são os principais pontos do conflito entre os palestinos e israelenses o atraso no estabelecimento de um estado palestino independente a construção de colônias israelenses na Cisjordânia e a barreira de segurança em torno deste território condenada pelo Tribunal Internacional de Justiça em Haia complicaram o processo de paz mas esses não são os únicos obstáculos como ficou claro pelo fracasso das últimas negociações de paz entre os dois grupos de Encap David nos Estados Unidos em 2000 a época então o presidente americano Bill Clinton não conseguiu estabelecer um acordo entre Arafat e o primeiro-ministro israelense Erbarak e as diferenças pareceram inconciliáveis em Jerusalém Israel reivindica a soberania sobre a cidade sagrada dos judeus, muçulmanos e cristãos e afirma que sua capital depois de se tornar a maior a maior parte em 1967 isso isso não é reconhecido internacionalmente os palestinos querem que a Jerusalém Oriental seja a capital deles fronteiras e terrenos os palestinos exigem que o futuro estado estigem conformidade com as fronteiras anteriormente a 4 de junho de 1967 antes do início da guerra dos seis dias Israel rejeita a proposta assentamentos as colônias ilegais de acordo com o direito internacional foram construídas pelo governo israelense nos territórios ocupados por Israel após a guerra de 1967 na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental há mais de meio milhão de colonos judeus refugiados palestinos quando os refugiados palestinos existem depende de quem está fazendo essa conta a OLP diz que há 10 milhões dos quais quase metade estão registrados nas Nações Unidas os palestinos sustentam que os refugiados têm o direito de regressar ao que hoje é considerado como território de Israel Israel na contramão diz que abrir as portas destruiria a identidade do estado judeu sexto a Palestina é um país? as Nações Unidas reconheceram a Palestina como um estado observador não membro no final de 2012 com isso ela deixou de ser uma entidade observadora a mudança permitiu que os palestinos participassem dos debates da Assembleia Geral e aumentassem as possibilidades de adesão às agências da ONU e outros órgãos mas a votação não criou o estado palestino de fato um ano depois os palestinos tentaram mas não obtiveram apoio suficiente no Conselho de Segurança mas 70% dos membros da ONU 138 de 1993 reconhece a Palestina como estado porque os Estados Unidos são o principal aliado de Israel quem apoia os palestinos em primeiro lugar é preciso considerar a existência de um lobby pró-Israel significativo e poderoso dos Estados Unidos isso leva ao fato de que a opinião pública ser geralmente favorável à posição do israelense com isso é virtualmente possível que um presidente americano retire o apoio a Israel além disso ambas as nações são aliadas no campo militar Israel é um dos maiores beneficiários da ajuda americana e a maior parte dela vem na forma de subsídios para a compra de armas contudo em dezembro de 2016 durante o governo do presidente Barack Obama foi dado um passo atípico na política dos Estados Unidos e Israel o país não vetou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que condenava a política de colônia israelense Trump mas a chegada de Donald Trump para a Casa Branca deu um apoio a um novo impulso a relação entre os Estados Unidos e Israel que se refletiu na transferência da Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém com isso os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a reconhecer aquela cidade como capital de Israel nos últimos meses da presidência Trump conseguiu que quatro países árabes ricos normalizassem as relações com Israel o atual presidente americano Joe Biden assumiu o poder com a intenção de fugir do arriscado conflito Israel-Palestina além de vê-lo como um problema que requer grande capital político a administração Biden continua a apoiar o reconhecimento de Israel mas adotou uma diplomacia mais cautelosa os palestinos não tem o apoio aberto de nenhuma potência na região o Egito deixou de apoiar o Hamas após a deposição da iraquiana muçulmana historicamente associada ao grupo palestino a Síria o Irã e o grupo libanês Hezbollah são os principais apoiadores da Palestina a causa da Palestina tem muitos simpatizantes ao redor do mundo mas até o momento isso não se traduziu em avanços concretos oitavo e último o que precisa acontecer para uma paz duradoura entre Israel e Palestina por um lado os israelenses precisariam apoiar um estado soberano para os palestinos incluísse o Hamas acabando com o bloqueio em Gaza e as restrições de movimento na Cisjordânia e Israel Oriental por outro lado os grupos palestinos deveriam renunciar à violência e reconhecer o estado de Israel outro ponto de acordo razoável precisaria envolver as fronteiras as colões israelenses em volta e a volta dos refugiados palestinos porém desde 1948 o ano da criação do estado de Israel muitas coisas mudaram principalmente a configuração dos territórios disputados após a guerra entre árabes israelenses para Israel esses são os fatos consumados os palestinos não concordam e insistem que as fronteiras devem ser que existem antes da guerra de 1967 além disso enquanto no campo da batalha as coisas ficam cada vez mais incontroláveis na parte de Gaza há uma espécie de guerra silenciosa na Cisjordânia com a construção contínua de colônias israelenses o que reduz o território palestino nas áreas autônomas mas talvez a questão mais complicada devido ao simbolismo seja Jerusalém a capital de palestinos e israelenses tanto a autoridade nacional palestina que governa Cisjordânia como o grupo Hamas em Gaza reivindicam a parte oriental como a capital apesar de Israel ter ocupado em 1967 um acordo definitivo nunca será possível sem resolver esse ponto tão sensível esse é o último texto dos três que eu li sensacional gostei muito de ler todos forte abraço olha a voz até ficou ruim com 20 minutos lendo mas ao todo foram quase duas horas de leitura obrigado a todos tchau